Catarina me dá esse chinelo, me dá chinelo? Eu tô precisando de chinelo, tô achando tão bonito esse chinelo teu, azul eu gosto de azul, acho bonito, me dá esse chinelo, me dá esse chinelo, me dá esse chinelo, Catarina, ai, arranca meu dedo, chega, ai Catarina, não vai me dar esse chinelo não, Catarina, me dá um chinelo, Catarina, não, deixa eu ser egoísta, Catarina, me dá esse chinelo, não, não dá Catarina, vou roubar esse chinelo, vou roubar, não roubar esse chinelo, vou roubar esse chinelo, dá esse chinelo, dá esse chinelo, vai tentar roubar o chinelo dela?